E o que vocês têm usado hoje de estratégia para trazer? Porque uma coisa que a gente vê muito para adolescente, principalmente, é a concorrência é desleal do mundão. É desleal. Muito investimento, né? Muito investimento, muito. O que vocês têm usado hoje de estratégia mesmo? Tipo assim, cara, isso aqui é legal porque isso aqui traz visitante e adolescente. Isso aqui a gente usa para segurar eles. O que vocês têm usado hoje? Mano, eu vou falar uma série de coisas aqui que eu acho o seguinte. Olhando a igreja brasileira, eu acho que... E aí pensando numa metodologia de avivamento, vai ficar bem brisa que eu vou falar, mas é o seguinte. Eu acho que a primeira coisa que é o despertar dos santos. Então o que é? Focar na própria igreja local. Hoje você tem 20 meninos, foque nos seus 20 meninos. Primeiro, antes de querer trazer mais 20. Porque, biblicamente falando, o problema não é os campos, são os trabalhadores. Entendeu? Então a primeira estratégia que é incrível, minha estratégia que eu vou te dar aqui hoje é... Invista na tua liderança e nos teus... O que você já tem hoje. Invista lá. Muito. Invista mesmo. E aí ensine nessa... E quando eu digo despertar, os santos é despertar pra quê? Pra entender que eles são missionários. Eles são evangelistas. Entendeu? Porque, cara, não tem nada mais forte do que um adolescente chamando um adolescente. Sim. É quase que inevitável sim. E outra, adolescente principalmente, cara, ele é tribal, mano. É isso que eu ia falar. Ele é tribal, mano. E ele é geométrico. Então, tipo, é 2, 4, 8, 16, 32, tá ligado? Vai... Mano, ó, o nosso ministério. A gente pegou o Rise em 2021 com 20 adolescentes. E hoje tem 150. Nossa, que legal. E é dessa faixa etária de três idades só. E a mesma coisa aconteceu no Flow. E, tipo, a gente vê muito... E, cara, na real, a gente não faz muito essas loucuras assim de, tipo, noite da pizza. O americano tem muito essa cultura, tá ligado? Tipo, da pizza de graça. Quase que um malabarismo. É, uma estratégia assim, meio circente. Muito do hype. Que é bom. O hype é bom, galera. É bom. É tudo bom. Mas não pode ser só isso. Então, a primeira coisa que eu falaria é, mano, foca nos teus trabalhadores. Que são a tua liderança e os adolescentes. Porque eles vão começar a chamar os amigos deles. Porque vai ser tão irado aquilo que você está construindo lá, mano. Mesmo com 20 pessoas, 50, não sei quanto você está. Que ele vai falar, mano, eu preciso que o meu amigo viva isso aqui também. Entendeu? Então, hoje, no nosso caso, cara, de quatro cultos, três têm zero advertisement para fora. São, tipo, a gente não se preocupa com isso. Então, tipo, claro, você vai fazer uma mídia bem feita? Você vai fazer uma mídia bem feita. Você vai fazer um post legal para o adolescente querer compartilhar? Você vai fazer isso. O básico, bem feito, o arroz e feijão. E aí, um por mês, a gente faz uma coisa um pouco mais evangelística. Então, uma festa depois. Que ainda é mais focada para os nossos ainda. Tipo, vamos celebrar, vamos fazer as paradas e tal. Entendeu? Agora, já entrando um pouco, parte de Dunamis. Eu liderava uma parada, eu comecei isso com o Théo, que veio como uma necessidade da época do Descend, de criar um movimento dentro das escolas do Brasil, chamado Dunamis One Love. Então, o Théo me chamou dia na sala dele. Ele falou, ó, namorato, o Descend está chegando. E a gente tem todos os nossos pós, os outcomes, que a gente chama, que seriam universidades, doações, doação, adoção, nações, igrejas locais e tem adolescentes. E a gente deu uma vasculhada no Brasil e a gente não achou praticamente nada. Eu lembro, na época, tipo assim, a gente achou, foi na época até quando a gente se conectou com o Guilherme Batista, que tinha lá a parada dele lá de, chamava Tim, que era Tim Contro no Céu lá. E aí não tinha mais nada, mano. Relevante, de fato, fazendo um bagulho excelente. Ele falou, então, cara, não tem nós, vai é nós mesmo. Então, eu estou te chamando aqui na nota, vamos começar o One Love. O que é One Love? Missões dentro das escolas. E aí, existe até hoje, hoje quem lidera é o Patrick. Eu fiquei três anos liderando, passei para ele. E, cara, qual é a filosofia? O que a gente acredita? A gente acredita que o adolescente é o missionário dentro da escola dele. Ele está há três anos lá no ensino médio. A desculpa dele é pegar o diploma e ir um dia entrar na faculdade. Mas a missão dele lá, cara, é pregar o evangelho para as pessoas. É orar pelos infernos dentro da escola. Então, cara, não tem nada mais poderoso, mano. Porque eu poderia te dar um milhão de ideias para deixar o teu culto lotado. Mas essa porra vai tudo embora depois. Você falou da igreja que entra um monte de gente, sabe um monte de gente? Exatamente. A galera que fica é a galera, mano, biblicamente estratégica. Que é Atos. É o adolescente. Então, ele entendeu que ele é um missionário dentro da escola dele. Ele entendeu que quando Jesus está falando, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Onde você está hoje é a tua escola? Então, ide, pregue o evangelho na tua escola. Isso é aplicável? É aplicável. Tipo assim, estou na igreja, independente se é uma capital ou se é do interior. Eu tenho dez adolescentes na minha igreja. Como que eu capacito eles para isso? Como que eu ensino eles isso? Legal. Então, falando do One Love. One Love, eu criei esse método lá junto com a galera. Tem um curso online que a gente tem que se chama High School Changers. Tipo, os transformadores do ensino médio. Que é um curso onde tem vários professores. O Nick Moretti dá aula lá. A Jacqueline Reich dá aula de sexualidade. Eu dou aula lá também de como pregar o evangelho. Eu também trago a visão. E aí, esse curso, o cara vai aprender todas essas questões. E, cara, vai mostrar tudo assim. E, cara, é tudo baseado em atos, basicamente. É tipo assim, mano, você acredita em Jesus, acredito. Você foi batizado no Espírito Santo. Então, o que significa o quê? Que você pode fluir no sobrenatural. Então, muito melhor do que talvez você só ficar chamando o teu amigo para ir na igreja. Que o teu amigo já escutou um monte de coisa errada de igreja. Por que um dia teu amigo não virou o pé jogando bola? Coloca a mão na perna do teu amigo e ora por cura. E, semanalmente, diariamente, a gente tem testemunhos disso, mano. Mas e a questão da timidez? Você está jogando bola e começa a orar, tipo, porque eu adoro a cabeça do adolescente? Então, tudo isso é trabalhado. Tudo isso é ensinar. Tudo isso é conversado com ele. Então, assim, depois que o cara se torna um one lover, que ele chama, ele fala, não, eu quero fazer parte dessa parada. E ele pode fazer parte de qualquer lugar do Brasil. Então, hoje, o Patrick lá tem, acho que, uns 300 one lovers no Brasil todo, Nordeste, Sul, Leste e Oeste. E, mano, esses caras, semanalmente, eles têm mentorias, conversas. Então, tipo assim, tem uma aula só sobre temor do Senhor. Que vai falar exatamente sobre vergonha, vai falar sobre temor dos homens. Então, mano, vai ensinando tudo. Vai ensinando desde, tipo assim, cara, quanto mais você quebrar o temor de homens, mais você está adquirindo o temor do Senhor. E aí você vai trabalhando, cara, tipo assim, o que Jesus fez por você? Ele não é digno a ponto de você orar por cura de alguém. A gente trabalha até, mano, princípios de Mateus 5. Tipo, cara, felizes são aqueles que são perseguidos. A ponto do... Você já entendeu por que Jesus falou isso? Porque ele já sabia que a galera ia sofrer pregando a verdade. Então, tipo, você tem que ensinar isso também. Então, eu ensino isso, cara. Felizes são aqueles que são perseguidos. E existe adolescente liderando isso? Alguém? Alguma área? Ou são casados, jovens, que lideram por conta da experiência? É, no Rise, na igreja local, é tudo galera acima de 18 anos liderando a molecadinha de 12, 13, 14. Mas no One Love, como não é igreja local, não é discipulado, não é cuidado, é mais mentoria, treinamento, impulsionamento, a grande maioria da galera, se não é ali o cara de 17 anos, que é o adolescente saindo, é a galera de 18, 19. Por quê, mano? Porque tem que estar perto da faixa etária. Então, mano, isso tem acontecido fazem três anos com One Love Exist só. Por conta da linguagem. É, a linguagem e tal. Mas, cara, tem sido fantástico, assim, vários testemunhos, dia 5, literalmente. Como que faz para acessar? Então, o cara, mano, pesquisa lá no Instagram, dunamis.onelove, um L-U-V, One Love. E lá ele vai ver todo o material, tem um monte de coisa da hora, tem post que sai todo dia lá. E aí, se ele quiser, tem esse curso, um valor, acho que é 90 reais, que é lifetime, ele vai ter isso para sempre. O líder de adolescentes pode pegar essa parada. Sim. Ou o adolescente, ele vem, assiste, se torna esse One Lover, entra para dentro da comunidade, tem essas calls, essas videochamadas semanais, tem um acampamento uma vez por ano, que é o Mega Crew, que acontece lá na Dunamis Farm, que é animal, cola tipo 400 adolescentes, e não é um acampamento de férias, é um acampamento de treinamento sobrenatural. Então, mano, você vai aprender como orar por cura, aí ensina lá os 5 passos para cura. Como pregar o evangelho rápido, que são os 5 dedos do evangelho lá. Então, o que Jesus fez, a queda, tal, tal. É tudo método para o adolescente conseguir fazer isso, mano. E esses moleques, mano, se tornam evangelistas dentro das escolas deles, mano. É bizarro, assim. Eles têm uma força, um empuxo muito alto, né? E, mano, quando, tipo assim, ainda lidera adolescentes, mas agora também já com os universitários, mas quando ele estava no One Love In Rise, mano, eu falava muito uma parada assim. Mano, o adolescente tem um combustível diferente de jovem. Como se fosse assim, a gente aqui já passou dos 25 e tal, a gente roda em gasolina. Tá ligado? Às vezes até um álcool. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. A gente roda em gasolina. O adolescente, mano, quebrei a unção do rolê. A gasolina, o adolescente, mano, ele roda em querosene, que é o combustível de avião. Querosene de aviação. Exato. Porque é mais difícil de acender. Mas quando acende, mano... Altíssima abdanagem. Tá ligado? Mano, não tem nada mais... Mano, sabe por quê? Quem que manda no mundo hoje, velho? É adolescente. O Justin Bieber, mano, ele explodiu com 15 anos. A Billie Eilish, 15 anos. Rede social, quem dita como vai ser... É adolescente, mano. Por isso que eu falo, igreja, acorda, mano, investe no teu ministério de adolescente. É isso. E o problema é que quem... O Justin Bieber até que não, mas a Billie Eilish, mano, é capeta puro, né? É, mano. Ela até mandou umas coisas boas recentemente. Ela falou muito contra pornografia. Mas é, zoado, mano. Zoado. Ela falou contra pornografia, mesmo. Ela falou, mano. O problema que é pornografia. É bom que ela faz a letra incentivando e depois vai falar contra também, né? É, doideira. É, exato. Ela falou, mas foi uma parada até da hora que ela falou, que ela falou assim, que ela era viciada em pornografia. E aí, quando ela tinha relação, ela não conseguia sentir prazer, porque ela só via naquelas maluquices. Até que ela começou a experimentar essas maluquices. Até que um dia que ela se viu lá, enforcada, quase morrendo. E aí ela despertou. E aí hoje ela é meio que uma ativista contra. Claro, né, gente? Não é uma referência, mas tô dando um exemplo que até a galera tá acordando. Mas tudo isso pra falar o quê, mano? Hoje quem manda é adolescente. Olivia Rodrigo é adolescente. Hoje, top paradas, mano. Esses funk, essa molecadinha, é tudo adolescente, velho. Quem define só é. Então, isso também é dentro da igreja, mano. Dentro da igreja. Só que a gente precisa tacar o fogo do Espírito Santo nesse querosene, mano. Porque depois o jovem continua queimando, beleza. Mas é um fogo com menos intensidade. Menos paixão. Menos paixão, tá ligado? É isso. Menos paixão. 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 Obrigado.